Notícia hoje, vamos dar uma relaxadinha? Vamos falar com a Luciana Ribeiro? Bota a música, safadão! Essa é bonita! Para tudo, abre essa câmera, venha cá, meu filho! Bote a mão na minha cintura e poste a coxa na minha! A paz dessa tudo, eu não sei não, viu? Só que continuar o programa todo assim, amor! Eu sofri de marrom aqui nessa música! Gente, no início da minha adolescência, Manu, tu não tem noção! Eu amava, era um amor batônico, Manu! Era, gente, eu sofria! Você tá sofrendo! Eu sofria sem ter motivos, como é que pode o negócio desse? Só pra sofrer, ó! E é bom, viu? A sofringinha dessa é boa! É bom demais! Boa, tá aí, safadão! Hoje é TVT, né? Quinta-feira, dia de TVT, dia de caranguejo, dia de ser bevelada! Ah, eu já postei o meu! Eu podia até refazer a minha foto do TVT! Já é pressa essa feira! Não tem coragem, não? Fazer a minha foto! Será que vai dar problema, hein? Se eu fizer? Daqui a pouco a gente vai fazer sua foto! Logo é, Maricina! Não, eu não vou mostrar a foto, não! Eu queria refazer a foto com vocês dois! Deixa eu te dizer uma coisa! A gente dançou aqui agora, e aí muitas pessoas já estão me parando na rua e dizendo assim, quando é que a Manu vai dançar? Pois é, mas a cara fica a luzinha já tá assim, ó! Hoje, eu parei, gente, ó! Hoje eu parei pra perguntar o endereço, né? Procurando fazer reportagem... A senhora viu o carro amarelo da TV Cidade? Ela tava lá no fundo da casa dela! A mulher veio disparada! É, e quando é que a senhora vai dançar? Dança, Manu! Dança, Manu! Dança, só falta tu! Eu disse, tem a paciência que vai dar certo! Mas, Manu, você vai dar as cores de rir, o negocinho? Mas que a senhora esquecer a gente dança, né? É, é! Ó, eu preciso aqui esclarecer uma coisa pra você de casa que tá nos assistindo. Tá sentindo falta da roleta da sorte hoje? Pois é! Calma que não acabou não a promoção. É só um tempo, porque novos prêmios estão sendo acoplados à roleta. E ela vem muito melhor a partir da semana que vem. Mais fecheada! Com muito mais chances de você de casa ganhar. Então, ó, já espalha. A partir da próxima semana, tem nova roleta da sorte no Cidade 90. O programa que é a cara da família cearense. É o programa, queridinho, do horário do almoço. Pra você se informar, participar ao vivo e ainda ganhar prêmios. Mas o povo diz que mulher que fala, né? Ah, não. Ele fala demais. Fala demais. Hoje eu vou falar mais um pouquinho. Eu tenho uma pegadinha pra vocês duas hoje. Pras duas? Pras duas. Uma pegadinha pras duas hoje. Sim, que pegadinha é essa? Não, certo. Uma pegadinha, né? Tô dizendo. Tô dizendo. Que graça. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Jesus amado. Olha aí, tá bom, da gente fazer um friozinho assim. Ah, não sei dançar, não. Eu sei essa daí. Eu sei todos. Eu sou baiana, né? Fora mandar beijo. Manda beijo. Bota a nossa foto na tela. Bota a foto na tela lá do Instagram da TV Sabe. Nossa, Manu. Olha aí, rapaz. Já tem aí. Trava na audiência. Alô, Adriele Souza. Raquel Silva. Lá do Alta Alegre 2. Beijo também pra Maria. Alô, Valmisa Soares. Galera aí de Maranguá, que J.C. Fará. Vai, Manu. A Silvia, a Lucilene, obrigada. A Ramalho, Jane, a Ana, a Adriele, a Tânia, a Kézia, a Bia Santos. Vai lá, Zé. Terezinha Jucá, Adriele, Edvânia, Érica Silva, Patrícia, a Kézia de Novo, Damares. Quero mandar um alô especial aqui pro Ângelo Cavaco, lá do Icaraí, que hoje tá aniversariando. Deus te abençoe e te cubra de muita saúde, paz e felicidade, viu? Gente, obrigada pelo carinho mesmo. A gente adora interagir com vocês. Aliás, toda a grade da TV Cidade, né? A gente adora dar esse retorno, dar esse feedback. Lê aí os comentários de vocês, é muito especial, muito importante pra gente. Esse momento de descontração, de brincadeira, é justamente pra externar o que acontece nos bastidores. Porque a gente traz a notícia com seriedade, mas também tem muita harmonia, tem muita brincadeira entre nós. E é legal passar tudo isso pra vocês. E quando o programa termina, a gente ainda vai lá pra responder você, quando não dá tempo. O pessoal que entra lá na Arroba TV Cidade sabe que a gente vai lá e responde. Porque esse é um compromisso que a gente que faz o Cidade 90 tem com vocês. Só assim a gente retribui todo o carinho que nos é dado. É, agora eu queria saber se daqui a pouco a gente pode refazer a foto que eu postei hoje. Podemos, podemos, podemos refazer a foto. Se preparem, eu tô voltando. Beijo, Lulu.